Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta e com um vídeo de dicas de mega ré. E hoje eu queria explicar pra vocês o que é um cabelo processado. Quando a gente vai em busca de um cabelo pra fazer um alongamento, pra fazer um mega ré, a gente precisa buscar um cabelo que realmente tenha qualidade, que seja um cabelo bonito, que seja um cabelo sedoso, que seja um cabelo pesado, que seja um cabelo sadio. Existem várias ofertas na internet e até em lojas físicas. E eu, como uso há muitos anos, eu percebi que existem faixas de preço variadas. Então tem cabelo de tudo quanto é preço pra todo tipo de cliente. Mas existem alguns cabelos que estão lindos quando estão nas lojas. Você compra o cabelo, o cabelo tá perfeito. Aí você coloca o cabelo na cabeça e conforme você começar a usar, aí o cabelo começa a mostrar realmente quem ele é. E eu queria dizer pra vocês que esses cabelos que aparentam ser bonitos e que começam a dar problemas são cabelos processados. Vocês sabem que a maioria dos cabelos que são comercializados no Brasil, eles vêm de dois lugares em especial. Eles vêm da Índia e eles vêm da China. Muitas vezes quando esses cabelos são cortados, né, muitos deles são misturados, eles vêm amarrados em montes. Então nunca se sabe o que é raiz, o que é ponta. É uma confusão danada. Muitos vêm de doações de templos, né, templos budistas. E esses cabelos chegam para serem processados por quê? Porque existem escamas nos cabelos. Os cabelos têm escamas. Imaginem como se fossem escamas de peixe, né? Então, quando o cabelo está na posição errada, ou seja, com a ponta virada para o lado errado, ele começa a embolar. As escamas têm que estar viradas para o mesmo lado. Mas como é que você vai saber se a escama está ou não virada para o lado certo se foi doado um monte de cabelo e aquilo está tudo embolado? Então existe um processo em que esses cabelos são lavados com um material que retira essas escamas. Existem ácidos que têm o poder de tirar essas escamas e deixar esses cabelos lisos, sem escamas. De forma que você olhando, você vê nossa, que cabelo bonito, que cabelo brilhoso, que cabelo sedoso. E conforme vai passando o tempo, conforme você vai usando, esse produto vai saindo dos fios e ele começa a embolar, a quebrar e a ficar totalmente opaco, sabe? Fica aquele cabelo com aparência de bastante maltratado. Então eu queria falar que para você realmente comprar um cabelo de qualidade, você quando observar um anúncio de um cabelo muito baratinho, desconfia. Porque não tem como você pegar um cabelo bonito, pegar um cabelo realmente que não vai te dar trabalho, pagando muito pouco. Então é preferível que você invista, é preferível que você corra atrás e compre alguma coisa de qualidade para você poder usar por muito mais tempo, tá bom? Eu não quero que vocês sejam mais enganadas. Eu quero que vocês saibam que existem várias opções de cabelo. E para você que quer comprar um cabelo de qualidade, bonito, encorpado, sem pontas duplas, um cabelo perfeito, é só você entrar em contato. Está passando o meu WhatsApp aqui. Quem tiver dúvidas também pode perguntar à vontade. Enviamos para todo o Brasil!